E aí, fala galera! Beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, hoje eu trago pra vocês aí novas informações do mais novo Farm Simulator 25, galera. Sim, hoje estou trazendo pra vocês aí novas informações do jogo, tá? E bom, galera, nesse vídeo a gente vai ter novas informações aí que acabaram saindo aí, né? E eu espero que vocês curtam aí. E bom, galera, me desculpem aí pelo sumiço, né? Eu já estou sem postar vídeo há mais de uma semana, mas porque tá bem corrido ultimamente aí pra mim, né? E bom, galera, provavelmente eu só vou voltar a estar postando vídeo pra vocês aí frequentemente assim que a novidade chegar, tá, galera? Então provavelmente lá pro mês de junho, lá pra mais ou menos aí o dia 8 de junho pra frente, o canal vai voltar a ter vídeos diários aqui pra vocês, tá? Mas então, por enquanto, a gente vai estar gravando aqui novas informações do novo FS25, beleza? Bom, galera, é o seguinte, né? Eu acabei recebendo algumas informações aí, né? Em si, de alguns inscritos também, né? E de algumas pessoas aí que em si, galera, pelo que tudo indica, né? O novo Farm Simulator 25, ele vai mudar bastante coisa, galera. Sim, vai mudar bastante coisa em relação ao Farm Simulator 22, né? Em si, é uma diferença até que bem variada. Então não espere. O mesmo jogo que a gente tinha vai ser um jogo aí totalmente melhor. Pelo que estão dizendo aí, vai ser um jogo muito top. Eu tô bastante ansioso pra conseguir jogar, né? Pela primeira vez eu vou conseguir jogar o lançamento da Giants em breve. Então aguardem que vocês já vão saber a novidade que tá pra vir aí, né? Pro canal. Mas, galera, pelo que falaram aí, né? É um jogo que vai fazer bastante diferença do FS22. Não vai ser em si mais um lançamento onde adiciona uma coisa aqui, uma coisa lá. E bota um preço exorbitante. Não, vai ser uma coisa totalmente diferente. E pelo que tudo indica, vai ser uma coisa bem top, cara. Vai ser um jogo muito top. Vai ter novas culturas aí, pelo que estão falando. Vai ter novos implementos, novos animais, novos sistemas aí, né? Vai ter também aí muita coisa nova. Em si, vai fazer bastante diferença do FS22, galera. Ou seja, se vai fazer diferença é porque vai ter coisas que o FS22 não vai ter. Então é por isso que eu falo que vai ter diferença, galera. Vai ter diferença e vai estar muito top o jogo. Lembrando que o jogo não tem data de lançamento ainda pra sair. Não tem nada ainda confirmando ainda. E provavelmente, talvez, lá pra junho ou julho vai sair aí o evento que sai aí todo ano da Giants. E lá ela mostra em si um pouco das DLCs do FS22. Mostra o lançamento e tals. E sempre lá ela tem que divulgar aí, pelo menos aí, né? Alguma coisa em relação ao novo lançamento. Bom, pelo que tudo indica, vai ser assim também, beleza? E bom, pelo que eu tô achando, galera. Pelo que eu tô achando, vai ser que nem o FS23. Porque, pra quem não sabe, no Farm Simulator 23, a Giants simplesmente ela sumiu, né? O ano passado, né? O ano passado e o retrasado, ela deu uma bela de uma sumida aí, né? Ela não falou nada se ia ter um novo lançamento de um Farm Simulator. Ela não falou nada. E aí, do nada, ela confirmou aí que tava desenvolvendo o Farm 23 Mobile. Então, provavelmente, vai ser isso. A mesma coisa que vai acontecer. Ela não vai divulgar nada sobre o novo jogo. Aí, ela vai deixar pra divulgar novas imagens e informações perto do lançamento do jogo. Bom, é o que tudo está indicando, né? Porque, em si, é até melhor. Porque aí, quando ela era fazendo, em si, os lançamentos passados, né? Ela ia lá, ela anunciava o jogo no começo do ano. O jogo só saia no final do ano. Então, muita gente ficava meio que desesperada. Ficava até brava aí, né? Com a empresa. Porque demora muito tempo pra lançar o jogo. Só saia informações e tal. Então, eu acho que até melhor ela ir divulgar o jogo, pelo menos, faltando dois meses aí pro lançamento. Dois, três meses no máximo. É uma coisa muito boa de se fazer, tá? E, bom, galera. Provavelmente, a gente só vai saber se o jogo vai ser lançado aí em julho, né? Eu acho que é em julho ou em julho, não sei. É quando vai estar ocorrendo um evento lá que sempre, todo ano tem. Onde ela apresenta as DLCs. Apresenta aí também o jogo e tal. As novas tecnologias aí. Então, provavelmente, quando acontecer esse evento, né? Que, no caso, é a FarmCon. Ela vai ter que divulgar, pelo menos, alguma informação do novo jogo. Se não, ela não divulgar antes, beleza? Bom, deixa nos comentários o que você acha sobre esse novo Farm Simulator. Eu espero muita coisa dele. Muita coisa que mude de fato aí, né? Que faça uma grande mudança do FS22 aí, né? Pra valer a pena aí a gente ter esperado por um novo Farm Mobile. Que, lembrando, possivelmente vai ser lançado para PC e consoles. Beleza, galera? Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Se inscreve no canal pra enxergar os 18 mil inscritos ainda esse mês. É nóis, tamo junto. E, galera, valeu. Fui.